Olá, meu nome é Adna Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e a sua professora no curso de manejo de aves de pico torto do Diário de um Papagaio. Eu estou aqui para comentar os comentários ou responder dúvidas. E essa daqui é super rápida e é uma coisa que sempre comentam, sempre perguntam. E é, na minha cidade não tem veterinário de aves. O que é que eu faço? Isso é um problema de muita gente. Veterinário de grandes animais, veterinário de gato, cachorro, de vaca, dessas coisas você encontra em quase todas as cidades, né? Mas veterinário especialista em silvestre não encontra em todo lugar e exames também, tá certo? Então, nesses casos, o que eu posso lhe dizer é procurar na cidade vizinha, tentar, outra opção é você tentar consultas online, que hoje já existe essa possibilidade. E outra também é o veterinário de cão e gato da sua cidade, é lógico que essa consulta vai sair mais caro, porque o veterinário daí, que tem de gato e cachorro, ele vai ter que ter assistência de um veterinário de silvestre. O veterinário de silvestre vai orientar ele, entende? Então, com certeza você vai ter que pagar o honorário do veterinário e do que ele vai contar que está de silvestre fora. Mas, enfim, é o preço que a gente paga por ter decidido criar um bicho num local que não tem médico para ele, tá certo? Esse veterinário de cão e gato, ele entra em contato com o de silvestre, explica o caso, o de silvestre orienta ele quanto os exames, analisa também o resultado desses exames e orienta ele de tudo, de todo o tratamento, tá certo? É o mais seguro, porque apesar desse veterinário de cão e gato não ser um especialista, mas ele teve noções na faculdade e ele está sendo orientado por um colega que é especialista. É mais seguro do que você automedicar, é mais seguro do que você tentar fazer as coisas sozinho e às vezes agravar ou levar essa tua ave a óbito, tá bom? Até o próximo vídeo.